Voltei! Fala Techers! Beleza? Reinaldo Siloto de volta com o TechCast aqui do TechZoo. Eu sei que vocês estão sentindo a minha falta. Agosto foi um mês muito louco, muito corrido. Foi também um mês do meu aniversário, então eu resolvi tirar umas férias para recarregar as baterias e também resolver alguns problemas pessoais. Agora estou de volta e vamos que vamos, vídeo toda semana como vocês estão acostumados. Na verdade, eu estou pensando em publicar a partir de agora dois vídeos por semana para ver se eu consigo manter esse ritmo e daí vocês vão me dizendo se está legal ou não. Mas são vídeos diferentes, então o primeiro vídeo vai ser mostrando alguma coisa nova ali de Wordpress, Wordpress, Joomla, EldG, Intel XDK e o outro será mais para mostrar equipamentos. E aproveitando que eu falei neste assunto, que eu toquei neste assunto, eu recebi este equipamento aqui da Acer que é o Predator. É um tablet gamer e eu vou fazer o unboxing dele ainda essa semana. É um tablet sensacional, ele tem um processador Intel rápido, tem uma placa de vídeo aqui da Intel também, HD. Então, meu, se você está procurando um tablet para jogar ou até mesmo para fazer coisas mais avançadas e que não fique aquele gargalo, aquela coisa lenta, esse tablet aqui vai ser bem legal para você conhecer. Ainda essa semana eu faço o unboxing. Não só o unboxing, mas também eu rodo ele um pouquinho para vocês verem. Outra coisa, hoje a gente continua com o Wordpress, com aquela série de Page Builder e a ideia é que este seja o último vídeo e daí você vai escolher qual deles eu devo fazer uma sequência completa de como utilizar. Eu já falei de vários Page Builders, então tem alguns que eu citei no passado. Eu também vou colocar na enquete lá no Facebook e é você que vai escolher qual eu devo criar uma série, uma sequência completa de TechCasts, combinado? E hoje, hoje no último vídeo dessas introduções, a gente vai falar do Page Builder da site, do Site Ord, da galera do Site Ord que fez um Page Builder bem legal. Ele é diferente de todos os outros, ele é mais no back-end, é mais ali na administração do Wordpress que você mexe em tudo, mas ele também é muito bacana. Então vai ser uma introdução super rápida, só para você conhecer o plugin e depois você aí do outro lado vai me dizer qual eu devo me aprofundar e ensinar melhor vocês a utilizarem. E já começando na próxima semana. Então, muito provavelmente eu coloco a enquete na quarta-feira lá na página do Facebook. Se você ainda não segue, não curte o TechZoom no Facebook, esta é a oportunidade. Vai lá, curte e já volta na enquete, combinado? Então é isso aí, aguenta aí, logo depois da vinheta eu volto. Voltei, TechZoom, como você percebeu, tem umas mudanças aqui. Eu não estou usando mais um notebook para fazer os vídeos, estou usando um desktop e depois eu vou até mostrar essa máquina para vocês, que é uma máquina bem legal e com um custo bem acessível para quem está precisando de um equipamento de ponta e que não custe muito caro. Hoje é dia de Page Builder da Site.org para criar a sua página WordPress, para criar o seu template WordPress. Bom, eu estou aqui no site, já instaladinho e bonitinho, então a primeira coisa que nós temos que fazer é instalar o plugin. Então eu venho aqui em plugins, adicionar novo, eu vou digitar aqui, Page Builder Site Origin. Ele vai aparecer aqui, olha ele aqui, bonitinho, e ele já é compatível com a última versão do WordPress, que é a 4.6, que é exatamente esta que eu estou rodando aqui. O legal é que sai uma versão nova do WordPress, eles já atualizam o plugin. Então isso é bem legal, deixa a gente tranquilo para trabalhar com este complemento, sem aquele medo de falar, pô, se eu atualizar o WordPress vai parar de funcionar. Não, eles sempre estão atualizando, sempre estão deixando tudo em ordem. Então, olha, só clicar aqui em instalar agora, ele está fazendo o download, toda aquela coisinha bonitinha que vocês já estão acostumados e daqui a pouco vai aparecer o botãozinho ali para a gente ativar o plugin. Olha lá, apareceu. Você clica em ativar, bem legal, bem bacana. Ele vai aqui para a tela dos plugins e aqui está ele. Se você vier em configurações, vai ter uma opção nova aqui que chama Page Builder, que é onde você configura todo o plugin. Então você tem aqui no geral aonde você quer utilizá-lo, então se é só em páginas ou em posts ou em ambos, você tem aqui a questão de widgets, você consegue até personalizar o título dos widgets, está vendo? Você consegue colocar aqui um H3 e uma classe sua, ou você pode definir que será um H4, um H6, enfim, você consegue mexer aqui com isso de um jeito muito fácil sem precisar editar o código. No layout também tem algumas opções bacanas, inclusive se ele vai ser responsivo ou não. E o conteúdo é se você quer copiar conteúdo do Page Builder para os posts ou não. Bom, enfim, depois a gente vai, né? Caso este aqui seja o plugin escolhido por vocês lá na enquete do Facebook, que eu vou subir ainda esta semana, aí a gente volta a falar bastante sobre isso. Mas por enquanto é só uma apresentação, é só para você conhecer o plugin, e não para você, e não é um curso mesmo, aquele completão. Então a gente vai fazer o seguinte agora, eu vou vir aqui em páginas, vou adicionar uma nova página, vou chamar esta página de Home Page, Vou clicar aqui em publicar, bem bonitinho, bem legal. Eu vou vir aqui em configurações, leitura, e vou definir que a Home do meu site é esta Home Page que nós acabamos de criar, porque é onde eu vou montar toda, onde eu vou utilizar o Page Builder propriamente dito. Vou salvar, bem bonito, e vou abrir lá o nosso site. Olha lá, não tem nada de mais aqui, porque agora não vai mostrar meus últimos posts, não vai mostrar nada, porque eu tenho que montar isso, e eu monto através do Page Builder da Site.org. Daí eu vou voltar aqui para as páginas, vou abrir a Home Page, vou tirar minha careta por um minutinho aqui, daqui a pouco eu volto, não esquenta. E aqui você tem a opção de modelo, eu vou pôr Full Widget Page Template No Sidebar, porque eu quero uma página praticamente em branco, sem o sidebar do lateral, sem essa coluna lateral, porque agora eu tenho toda esta estrutura para eu poder trabalhar. Aqui vocês vão ver que apareceu mais uma opção, Page Builder, você clica aí, ele tem todas as opções de como utilizar este plugin. E o legal, ele já tem alguns layouts prontos aqui, olha só que bacana, então de repente tem um aqui que você fala, pô, eu vou criar baseado nesse, porque fica mais fácil, então você também tem esta opção, ou você pode criar do zero, mas como é uma introdução, eu vou mostrar essa questão aqui do layout que ele já traz. Então vou selecionar isso aqui, que é bem bonito, vou clicar no botão inserir, vou pedir para ele colocar na página atual, ele vai atualizar a página atual, vai apagar tudo que tem lá e vai colocar este layout do Page Builder, ele vai perguntar se tem certeza, vou dizer que sim, e aí aqui está ele. Só que está vendo que apareceu aqui o widgets ausentes, porque você precisa instalar mais um pequeno plugin da SiteOrg, que é este aqui, então eu vou selecionar este nome aqui, bonitinho, está vendo? Eu vou fechar aqui, vou vir aqui em plugin, adicionar novo, bem simples, vou colocar ele aqui, e ó, apareceu aqui, SiteOrg Widgets Bundle, ou seja, ele vai trazer todos os widgets que fazem parte deste Page Builder. Então você na verdade tem que instalar dois plugins, deixa eu botar minha careta aqui, você tem que instalar dois plugins, o Page Builder propriamente dito, e o Bundle de Widgets, que é onde você tem todos os elementos para montar a sua página, o seu template ou o seu tema WordPress. Está aqui ó, bonitinho, está bem legal, e aqui você tem mais uma opção, onde você pode ativar ou desativar o widget que você quer, está vendo? Então ele tem um monte de coisa aqui, tem ícones, tem grid de imagens, carrossel, enfim, tem tudo isso. Agora a gente pode voltar aqui na nossa página Home Page, tem mais aquela mensagem de erro. Agora eu vou atualizar, né, publiquei, e agora eu vou vir aqui ó, na nossa Home, e, parã, olha lá, que bonito! Ele já trouxe um template aqui, onde você pode começar a brincar, a modificar. Você fala, ah, mas e aí, se eu quiser fazer algo que eu, que eu não dependa de um layout pronto? Tranquilo, você vem aqui, adiciona uma linha, aqui onde você vai adicionar a linha, você define quantas colunas você quer, o tamanho delas, está vendo? Ele já tem alguns exemplos aqui, ou também da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, está vendo? Você consegue brincar com isso. Então eu vou adicionar ela, vou inserir, ó, inserir uma linha aqui, né, bem bacana, bem legal. Eu vou subir ela para deixar aqui, e vou fazer o seguinte, ó, vou adicionar um widget aqui, vou colocar um widget do próprio WordPress, só para exemplificar rapidinho, tá? Eu vou pôr uma pesquisa aqui, pronto. E agora o que eu faço? Atualizo, bonitão, venho aqui na Rome, atualizo, opa, tem que atualizar, senão não vai, né? E olha lá, coloquei aqui esses dois widgets. Lógico, isso aí é uma coisa tosca que eu fiz, só para você entender como funciona o site, o plugin da Siteorg, o page builder da Siteorg. Vocês viram que é bem tranquilo, é bem simples, tem nada de mais, só que é diferente dos outros, ele é menos visual. Você tem mais elementos para trabalhar aqui, né, dentro da administração, dentro da, da onde você configura uma página, um post, do que lá no front. mas mesmo assim, ele tem essa opção de editor ao vivo, aí ele começa a ficar parecido com aqueles outros que a gente, que eu mostrei nos vídeos anteriores, mas mesmo assim, ele não é de clicar e arrastar, né? Você simplesmente começa a editar, a trabalhar aqui, olhando, né, em tempo real, só que não é aquele negócio de clicar, arrastar e soltar como os anteriores. Em alguns casos eu prefiro assim, em outros eu prefiro aquela coisa visual, quando eu não tenho um iFrame, quando eu não tenho nada pronto, ou só está na minha cabeça, eu prefiro aquele visual, mas quando eu já tenho um iFrame, eu já sei exatamente como o site tem que ser, eu gosto muito dessa opção do Page Builder da Sat.org, porque ele é mais rápido, enfim, eu não preciso ficar pensando, eu já tenho ali um iFrame, um roteiro que eu tenho que seguir, e monto a tela do jeito que eu quero. Então é isso aí, Techers, estou voltando aí no ritmo, estou meio atrapalhadão ainda, vocês viram, porque, pô, ficar de férias, a hora que a gente volta para entrar no ritmo é complicado, mas agora eu não paro mais, eu prometo, já resolvi todos os meus problemas pessoais, já curti o meu aniversário, já peguei e descansei com a família, levei as meninas para a praia, mesmo com o frio, elas curtiram, e foi bem bacana, e agora estou com as minhas baterias recarregadas, para trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então, agora, não perca ainda essa semana, muito provavelmente lá para a quarta ou quinta-feira, acesse a página do TechZoom no Facebook, para participar da enquete, e escolher qual page builder, eu devo criar uma série completa, vai depender de você aí do outro lado, combinado? Então é isso aí, valeu, Jackers!